Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Temos a doutora Elódia Ávila, que é cirurgia plástica, vai falar com a gente por Skype justamente sobre a morte na cirurgia, na lipoaspiração da influenciadora Liliane Amorim. Não quero errar o nome aqui. Por favor, doutora Elódia Ávila vai entrar em contato com a gente agora. Seja muito bem-vinda ao de tudo um pouco. Desculpa, a direção. Do Hospital San Genaro, mas ela vai aparecer aqui no telão. Olá, pronto. Doutora Elódia, muito boa noite, bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada pela convite de vocês e espero poder ajudar aí nas informações que eu puder compartilhar com vocês. Doutora, existe um perfil de paciente ideal para uma lipoaspiração? Existe alguma característica que deveria alertar a pessoa para, poxa, não interessa o que eu estou vendo na internet? Essa cirurgia não é necessária ou não é indicada para mim? Olha, Fred, por definição, a lipoaspiração é realizada para gordura localizada. Então, o perfil é aquela pessoa que tem um excesso de gordura em uma região determinada e que a gente explora e interessa essa região para poder definir melhor o contorno corporal. Então, é uma cirurgia para definição de contorno corporal, na verdade. Turma, temos perguntas? Não, sobre essa questão da aceitação, né, doutora? Eu ouço muita gente falando assim, não, porque eu preciso aceitar o próprio corpo, tem que aceitar o corpo. Mas a própria pessoa já fez ali dezenas, mais às vezes de 10, 20 procedimentos. Então, como é que fica isso? É indicado, dá para fazer uma lipoaspiração com segurança e com equilíbrio emocional também, né? Sim, na verdade, Naloc, o cirurgião plástico é como se fosse um psicólogo, né? A gente tem que entender qual que é a ânsia do paciente, que às vezes a ansiedade dele é por alguma expectativa de algo que não dá, que não é tangível. Às vezes, como você disse mesmo, é um problema mais psicológico do que real. É claro que a cirurgia plástica bem indicada, nossa, ela traz muitos benefícios para o paciente, mas tem que ser bem indicada, a gente tem que conversar bem com a paciente, ver realmente qual que é a queixa dela e se essa queixa é compatível com o que é possível de fazer, né? Então, ela é sempre conversada, a gente, o cirurgia plástico sempre mostra o que é passível. E, assim, a lipoaspiração é maravilhosa, a cirurgia plástica é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil e no mundo. É uma cirurgia relativamente recente, começou em 2000 e mais ou menos, não, em 2003, eu fiz uma pesquisa em 1978, e esse cirurgia plástico que descreveu a cirurgia plástica e ele é vivo até hoje. Então, é uma cirurgia que ela é indicada para gordura localizada e traz muitos benefícios. Agora, essa questão de o quanto, qual que é a melhor indicação, é o seguinte, às vezes a pessoa acha que vai emagrecer com a cirurgia plástica, e a cirurgia plástica não é para emagrecer, ela tem a definição corporal mesmo. Então, tem que ser muito bem conversada com a paciente, às vezes a ânsia dela, o desejo dela, é algo que não tem conexão com a verdade, né? A gente não tem conexão com o que é possível, o que é passível de realizar. Doutora, então era bem sobre isso que eu ia perguntar, sobre o emagrecer. Mas vocês também têm essa conversa com o paciente, por exemplo, a paciente chega lá, ela não está acima do peso, ela só quer perder um pouquinho, mas por preguiça, ela acha muito mais fácil fazer uma cirurgia rápida ali. Vocês chegam a esse ponto de parar e falar assim, então, se você focar e malhar três meses, você nem precisa dessa cirurgia ou você logo já aceita e fala, ah, tá bom, vamos fazer, que tudo bem, é uma coisa simples e pequena? Olha, hoje eu estou aqui atendendo no meu consultório, hoje eu já pedi para duas pacientes que vieram aqui, justamente esse caso aí, elas tinham um pouquinho de gordura, eu via que elas já tinham feito lipoaspiração, as duas pacientes, por incrível que pareça, e queriam fazer um modo para emagrecer, porque agora com a sécula de pandemia, as pessoas engordaram um pouquinho mais. Então, o que eu disse para elas? Você já tem a lipoaspiração prévia, foi feito por outro cirurgião plástico, é muito bem feita, a gente vê que o corpo dela está bem definido, o contorno está bonito, então, se ela emagrecer, ela consegue um resultado que ela obteve no começo, na primeira cirurgia. A lipoaspiração, ela modela o corpo, então, geralmente a gente faz uma lipoescultura, a gente tira onde tem excesso e aumenta onde precisa, para deixar o corpo mais modelado. E se a pessoa engordar um pouquinho, ela pode modificar esse contorno, principalmente ela começa a ter gordura visceral, aquela gordura que fica abaixo do músculo, essa gordura a gente não consegue lipar, entendeu? Então, em casos em que a gente vê que é preciso emagrecer e não fazer a lipoaspiração, a gente indica sim, claro, a lipoaspiração tem que ter uma indicação precisa para ter um resultado muito bom, o resultado que a gente quer. Doutora Elódia, eu queria saber a diferença entre a lipo, HD e a lipo normal, porque a gente vê esse boom da nova lipo, e eu queria saber se, de fato, nos consultórios está lotado, se a questão dos influenciadores tem influenciado os consultórios. Então, realmente, o que a gente tem que ter mais cuidado é com modismos, principalmente em cirurgia, cirurgia prática é uma cirurgia, a gente tem que ter muita consciência, não é algo banal, não é como fazer um tratamento no cabeleireiro, esteticista, é uma cirurgia, então tem que ter todo o rigor, os cuidados pré-operatórios, intra-operatórios e pós-operatórios. Você perguntou para mim, primeiro, qual que é a diferença da lipo de alta definição com a lipo tradicional. A lipo tradicional, ela interessa toda a região em que precisa ser lipoaspirada, ou seja, diminuir toda a região que está em excesso. Na lipoaspiração de alta definição, a gente procura, além disso, promover como se fosse uma mimetização da musculatura. Então, nas regiões em que a musculatura fica mais marcada, nas pessoas que malham bastante, que tem aquela musculatura mais definida, a gente promove uma retração da pele, mimetizando essa musculatura. É claro que tem que ter os parâmetros para ter um efeito satisfatório, o paciente tem que estar magra, não muito acima do peso, e a gente consegue definir através de várias técnicas cirúrgicas, como a lipoaspiração tradicional mesmo, através de uma retração mais superficial na subcutânea, ou seja, a pele a gente adire mais, a gente coloca ela mais próxima ao tecido profundo da musculatura, formando como se fosse esse sulco mimetizando a musculatura. E também tem uns aparelhos que são usados para isso, para promover essa retração maior. Mas nada mais é do que uma lipoaspiração tradicional, em que a gente usa uma técnica para marcar mais algumas regiões, alguns contornos. Doutora, você tem notado nos últimos anos mais pacientes, mais pessoas querendo mudar o corpo, talvez uma obsessão, ou sentindo uma pressão para a perfeição, para ficar perfeita? É, então, essa questão que eu falei também, que o médico tem que ser meio que psicóloga, né? Então, a questão de perfeição, a gente sempre conversa com a paciente que a perfeição é deixar o corpo dela de uma forma um pouco mais harmônica, né? E não procurar mudar o corpo dela para um outro corpo de outra pessoa. Eu sempre digo que cada um tem a sua beleza, a gente só tem que promover uma melhora da beleza. A maioria das minhas pacientes, elas têm uma alteração corporal, principalmente pela gravidez. E a gravidez é um estado maravilhoso na vida de toda mulher, mas ele pode causar uma alteração no corpo, sim. Pode trazer um pouquinho de flacidez, um pouquinho de gordura localizada em alguns locais que a gente não deseja, ou pode também promover uma flacidez muscular, uma flacidez interna, né? Então, é tudo muito bem conversado. Eu acho que a gente, o cirurgião plástica, ele analisa, né? Ele analisa cada corpo e vê qual que é o anseio da paciente, como eu já disse, e procura traduzir aquilo na forma que a gente pode fazer, ou seja, a gente pode fazer. Então, a gente sempre mostra para ela, através de desenho, através de pegar mesmo, funcionar, pegar a pele, puxar, para ver o resultado que ficaria. Agora, quando a pessoa já tem um desmorfismo corporal, ela já não se aceita, ela quer um corpo totalmente diferente, aí já é caso de que a gente não pode operar, não, porque aquilo não vai trazer a felicidade que ela quer, né? Ela está além do que é o real. É difícil mesmo. Muito bem, doutora. Obrigado pelas informações. Só para a gente poder arredondar, para quem está nos acompanhando, né? A respeito da morte da influenciadora Liliane Amorim, no caso dela, houve infecção generalizada. O que pode gerar essa infecção? E que cuidados a pessoa deve tomar, bem objetivamente mesmo, olhando o ponto de vista de saúde mesmo, levando em conta uma morte, mais uma, de uma influenciadora buscando aí uma cirurgia rápida para se resolver? É, como eu disse, os cuidados pré-operatórios são essenciais. A paciente tem que estar em ótimas condições de saúde, rígida, estável e com a imunidade preservada, a imunidade lá em cima, tá? Porque uma infecção pode adivir de uma imunidade baixa. Optar por um hospital, né? A gente opera em hospitais em que tem todo o cuidado de asepsia, intraoperatória, antes da cirurgia, depois da cirurgia, para não ter esse risco de infecção. A infecção é uma bactéria, ou um vírus, algum patógeno, que ele entra no corpo através de um meio, né? Do meio externo para o meio interno, principalmente. Então, a gente tem que cuidar de que não entre esse patógeno e a imunidade está lá em cima. Então, a imunidade vai em cima, exames ok, e está aí em hospital com adequados cuidados de asepsia para realizar a cirurgia em ótimas condições. Muito obrigado, doutora Elódia Ávila, então, deixando a gente um pouco mais próximo desse universo.